Ok, então, estamos aqui hoje, gravando aqui com Hotline, que veio para se unir nessa partida desse jogo chamado Vagante, e já está disponível no PC, mas que sai semana que vem nos consoles. E a gente vai se unir a uma partida online, aproveitando que é sexta-feira, e a gente tem vontade de sofrer um pouco, porque vamos sofrer, eu vou explicar para vocês. Eu selecionei um dos nossos quatro heróis, mas realmente o jogo tem cinco, e o Clane, aqui, aguardo vocês, aqui está, perfeito, Clane está a ponto, a gente vai entrar nas masmorras, que são bem traiçoeiras. Hoje, como vocês estão vendo, a gente não tem live com a galera, a gente tem um vídeo pregravado, porque a gente não vai estar disponível para fazer live, como sempre, o Clane está ocupado, e eu estou também com coisas para fazer na sexta. Eu sou Jesus, sou o coordenador do canal, e normalmente, vocês não me veem, mas eu estou ajudando na parte de procura de jogos. A gente pode sair de lá, a gente não vai matar o bicho. E um pouco da coordenação geral do canal. E junto com o Lucas, o Clane faz parte de edição de alguns vídeos, para não falar de todos os que são em alguma edição. E a gente veio, hoje, aqui nas masmorras do vagante. Vocês estão vendo aí, na esquerda, tem o boss do primeiro level. O vagante, o Vogue Like, que é um jogo que você precisa de cuidar muito de cada ponto de vida que perde. Porque, depois de perder todos, você tem que começar do zero. E tem, itens. Aqui tem uns itens, uns skills, você tem aqui diferentes feitiços. Feitiços. Eu sou um mago, não é? Um clane, acho que, eu não sei se é roubo, ou um clane. É... Como que funciona? Eu tenho uma magia. Eu tenho uma arma melee. Também tem um pouco de range. E aqui precisa de uma chave para abrir. Então, eu tenho essa arma mágica. Vamos? Beleza. Aí eu peguei umas luvas. Vou equipar. E aqui está o nosso amigo. O clane sai do fogo. Se o fogo tem que pegar, você morre. Automaticamente. Ou quase. É muito forte o fogo. Tirei uma vida. Opa. 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 E os bichos também matam. E se você cai de uma altura muito alta. Ufa. Não, não morri. Mas... 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 Opa. Eu vou fazer uma... Cuidado. Espera. Tá. Um ataque. elétrico. Eléctrico. O cara subiu, né? O cara subiu, né? O cara subiu. Paciência, paciência. Cuidado da vida. Ele vai subir. Agora. Melhor sair. O cara... Você vai morrer. Você vai morrer. Já morreu. Então. O que aconteceu quando você morre? A gente... Ah. Ele fica um esqu... Um esqueleto ou não? Você não fica um esqueleto? Não? Eu pensava que você ficava um esqueleto. Opa. Isso. Você fica um esqueleto e você pode morrer. Então, se esconda um pouco, não para. Isso. Ataca quando ele não esteja cuspindo fogo. Vamos? Ah, aqui é verdade. Vou pegar. A gente tem novas possimas. Mais força. Aqui temos as stats. As estadísticas. De dano, dano de corpo a corpo. Agilidade, vitalidade. Cada uma o que significa. Isso vai aumentando e diminuindo em função dos itens que vamos ativando. Pronto? A gente já pode escapar então. Opa! Eu morri. A partida terminou. Porque eu morri. Depois... Tô achando boas. Aí a gente tem uma progressão, né? Que vocês estão vendo aí. Assim a gente vai morrendo. O jogo vai acumulando uma expertise. Uns pontos de expertise. E morremos pelo Baby Dragon. Eu vou clã e eu morri por um morcego. Agora a gente começa de novo. Com mais expertise. Com mais conhecimento. Vamos lá. Esse jogo é muito de estratégia no combate. Olha só. Quase. É... Sabe aquele Dark Souls, né? É meio que um Dark Souls do pixel art. Eu... Espera aí. Faz isso. É... Tá. Não sei se você fez alguma coisa. Olá. Tá. Opa! Eu caí. E caí direto pro boss de novo. Tá. 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 Beleza. Então. Vamos esconder ele aqui nele. Então. Esse também faz dano quando ele cair no chão. Tem que fazer um pulinho. Ah. Ups. Morri. Difícil. Tá difícil? Não. É. É. Vamos lá. Você consegue. É. Tem que evitar ele quando ele tá cuspindo fogo. Sai. Sai. Sai daí. Boa. Boa. E agora a gente tem a chave você venceu o bolso então você pega as coisas o bichinho morreu viu os bichos são muito traiçoeiros para os inimigos também então bora sair daqui explorar uma temos mais coisa é mais força e por aqui e tirar o mouse olá o que tá acontecendo eu não sei o que tá fazendo alguma coisa aí um pintinho uma galinha agora agora eu morri mas também eu quero morrer depois é o cara para me acompanhar né é triste triste ver o seu colega morrer e você não morrer nem ao mesmo tempo não para acompanhar um gesto de companheirismo no clube muito obrigado eu morri para Spikes não morreu para Spikes eu morri para vamos pegar outra classe né outro herói vamos ver o que tem de diferente vamos cuidar então esse aqui esse aqui tem oi tem um dash é um dash muito legal viu e vai bem rápido opa quase viu alguma coisa aconteceu contigo no clã né alguma coisa aconteceu como eu tiro isto agora 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 ela reviveu 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 como esqueleto né mas reviveu tem um jeito vamos equipar alguma coisa eu não sei realmente o que fez o que a gente fez mas é muito perigoso né esse negócio de pedra caindo tem que muito cuidado com as flechas também as vezes elas disparam automaticamente opa opa e aí opa então minha habilidade é o dash eu não tenho ah e também tem 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 flecha tem flecha habilidade de dash e arma a distância da flecha e esse é o boss o segundo tipo de boss do primeiro nível morreu finalmente opa o boss ele pega uns pulos muito lindos não me pegou cuidado você deve poder morrer vocês não ele matou muito bom muito bom vamos lá vamos abrir o o o e aí e aí e aí a saída que antes disso a gente vai pegar as coisas e aí eu tô ali beco a p e aí Tem aqui uma coisinha a mais. Para encantar objetos. Isso aqui também é legal. Não expliquei antes, mas são as habilidades de diferentes elementos que você pode aumentar. Só que parece que não tem pontos ainda para aumentar. Mas assim que eu vou ganhando, aumento. Vamos ao seguinte nível do jogo. Isso é o que eu falava antes. Quando a gente praticava. Aperta aí o LRB. Isso. Aí você não se vai ressuscitar 100%. Mas você vai recuperar uma vida. Um pouco de vida. Um pouco de vida. Vamos para o segundo nível. Novo desafio. Pinchos. Não tem mais nada. Cuidado. Cuidado com os pinchos. Cuidado com os pinchos. Eu falei. Cuidado com os pinchos. Aí eu apertei. Apertei pulo e caí. Listo. Enfim. Level progression 1. Nisso consiste o jogo. Cuidado com os pinchos e morrer. Pelos pinchos. Vou pegar. Knight. Aperte. Vamos lá então. E agora a saída. Por aqui. Talvez. Aqui. Aquela minha escondida. Não tem habilidade de ser bicho. Tentando ver se tem alguma habilidade, mas não tem. Vamos lá. A gente não mostrou ainda, mas... Mas tem uns caras que vendem coisas. Só que a gente não tem muito dinheiro para pagar. Uma função de resistência, uma função de vigor. Não temos nada para... Ui. Quase. Menos mal, eu acho que... Disparei um fogo para ele. Importante não... Tocar os caras das tendas, das lojas. Beleza. Isso é a minha... Magia. Vamos lá. Vamos esconder. Vamos esconder aí. Vamos esconder. Vamos. Vamos esconder. Olha a minha vida, olha a minha vida, que triste né, um ponto de vida. Acho que a gente tinha por aí um cofre, chama? Um chest, para abrir, vamos ver se tem... É, peraí, 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 não, ostras, de novo, mas é bom que você está vivo, mas aqui, aqui estava, agora morri de vez, eu queria ir para pegar um negócio daqui, abrir aqui, só que... No momento que você tocar, isso está aí, eu não sei se você se coloca na borda, não sei se você ainda vai morrer ou não, mas enfim, era impossível, tinha uma parede aí. Mas cuidado com os pinchos, como falamos né, os pinchos, os pinchos, os pinchos, os pinchos são, não perdoa. Hum, não gostei muito do night. Vamos, e também tem umas plantas aí no chão, viu? E de repente, elas comem a pessoa. Uhum, vou fazer um dash. Será que vou fazer um dash? Ok, aprendi a fazer dash. E aí tem um negócio, isto. Ah, isso, isso, isso. Ah, nossa, eu quero pegar o dragão com isso. Vamos ver onde que ele está. Vamos lá, vamos pegar o dragão com esse negócio. Parece que... Aqui está o dragãozinho. Vamos sair daqui. E não ataca o cara da loja. Vamos tentar levar o dragão para cima. Acho melhor. Porque assim temos mais espaço, temos mais lugar para manobrar. Opa, um, dois, três. Ele vai subir. Eu sugiro você subir. A gente poder ficar meio que nessa. Queria subir para atacar também. Muito bom. Chave. Agora, vamos lá. Vamos procurar. O tesouro. O tesouro. E... Onde que está o tesouro nessa fase? Aqui não está? Acho que temos de subir. Quando você mais quer correr, pior. Desculpa. Eu não queria. Vou pegar o MADE, que ele não ocorre tanto, vamos lá, isso, agora, viu isso que tem no chão, era porque era um interruptor, e ativava algo, ativa, isso, é o que ativa, essa merda, cuidado, 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 você vai jogar em mim, então, por aí não tem nada, pelo que eu vi. Um pouquinho a plantinha, plantinha, merda, morreu, não morreu ainda, morreu sim, deixou mais moedinha, é, e, tá, uhum, 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 outro bichinho, aí tem outra coisa, né, dá pra ver no chão, tá marcado, bora, tem embaixo aí uma coisa, um pintinho, aí, bora, então, vamos agora concentrar, aí, aqui pra cima, né, pra cima, isso, tá, aqui numa loja, e aí está o bolso, é isso, é isso, hum, hum, ok, sai daqui, sai daí, sai, dai, sai, ai, ele, 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 vamos que tirar ele da água, hum, hum, e, fica na água, tá complicado bater nele. E aí, isso, não, 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 não! É e se, e se a gente jogasse esse, ele dentro dos bichos? seria bom, né? Ele, ele me pegou, eu morri, Bom, como vocês podem ver esse jogo é difícil, é bem difícil, tem que estar super ligado, mas em cooperativo é bem melhor eu acho, é mais acessível, porque tem que morrer os dois, e ainda não só morrer os dois, tem que morrer o outro, depois o outro, sim, tem como duas, duas chances eu diria. Eu gosto da arte desse jogo, é um pixel art, assim, grosso, mas está muito bem feito, muito delicado, assim, com detalhes, né, os pixels são, em cada parte do, das roupas dos personagens, da, o que aconteceu? Acho que isso, isso até, que causa dano, né. Aqui não tem nada, não tem nada. Vamos ver, vamos ver, vamos por aqui. Ah, um dente de monstro. Ok, temos mais sorte. Morre. Tá, mais sorte ainda. Então, isso é bom, isso aqui a gente não vai morrer por pincho. Eu tenho o boss de novo, vamos ver, dessa vez, como a gente consegue vencer o cara. Não, não pegou. Você vai fazendo um ataque? Nossa, tem muito inimigo aí. Ele te pegou? Vou atacar. Ixi, ele vai atacar. A gente vai atacar. Vi, vi. Maravilha, não tem mais nada aí, não tem mais nada, um ratinho, tem muitos animaizinhos aqui, aí pega, cuidado com os pichos, bom, ainda tem um esqueleto, né, ainda você pega o esqueleto, não esqueça da ideia de pular pelos pichos, vou ir pegando coisas aqui, beleza, não esqueça dos pichos, vou equipar, hum, mais velocidade, um curso, hum, esse foi ruim, mas são sempre todos bons, hum, entendo, isso, o que é isso? Ah, uma magia nova, beleza, como que sai daqui, você lembra onde que estava a saída? Porque, acho que é por aí, né, não tenho certeza, mas, mas é pela esquerda, parece ser pela esquerda, por aqui, isso, por aqui, né, Ah, olha só, Bora, então, agora acho que a gente pode comprar alguma coisa, né, 66 e 15, é, purifica todos os itens, beleza, como, isso, purifica os itens, mas, eu não tenho nada, amaldiçoado, né, agora, me explica como eu, vou avançar por aí, ah, boa, vamos embora, então, bom, ainda estamos vivos, estamos vivos, e o Hop tem um rato, ele leva, dessa, excursão, aí está você, aí está você, senta aí, talvez, você recupera, algo de vida, ou, será que você consegue, ah, ah, eu te ressuscitei, viu, bem legal, bom, essa é a nossa, essa é a da vez, a gente vai, vai, vamos para ver, a gente vai, avançar bastante, agora, que estamos, com a vida dos dois, bora, perfeito, então, agora vamos, vamos aqui, carregar, essa, isso aqui congela, isso aqui não é, o que eu esperava que fosse, eu queria um raio, esse negócio aqui, que eu tenho acima da minha cabeça, isso dispara uma flecha, automaticamente, tem aqui alguma coisa, triste, uma carinha triste, não sei o que, alguém está, ativado, um cativeiro, cinco, vamos comprar esse scroll, que acho que vai, ajudar a gente a ver, tudo que tem no mapa, olha só, como é, como é? read, eu sigo ler, tentando ler, não é isso, não é isso, não é identificar o mapa, é identificar outro item, que não é identificado, porque às vezes demonstra itens, uma chave, eu não sei como eu abro isso, um para baixo, um para cima, o outro ficou para cima, então vamos para cima, verá-la, viu? flecha, a trampa da flecha, a trampa da flecha, não é trampa, não é português, a queda também dói, a vontade de pegar as coisas, de cada tachinha, e cada história, enfim, a gente viu, está chegando no nível de progressão, do isso, vamos fazer a última, acho que a gente está já, há um tempo, jogando, não sei se eu tenho aqui o tempo, a gente está há 35 minutos, então vamos fazer a última, a última tentativa, de chegar pelo menos, até o bolso do nível 2, vamos lá, torçam pela gente, isso é o problema, vamos ver se eu consigo, pular um pouco menos, mas esse é o problema das flechas, então, olha só, me dê conta aqui, que quando você, se você pula muito, se você cair de uma grande distância, você não, não sofre, se você ficar, é, agarrado na, na escada, enfim, embaixo, curioso, que desastre, olha, estou muito ruim, estou perdendo muita vida, com esse monstro, eu tenho 16 pontos de vida, não, 5, 4, 3, 2, socorro, será que me ajuda, não, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer, mas eu posso, por exemplo, eu posso fazer assim, mas eu não consigo, agora, eu posso me esconder, isso, olha só, o Hulk fica um pouco mais perto, isso, aí eu posso, um pouco mais, não, não, esse negócio é muito legal, esse, 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 essas, 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 essas bolas de energia, eu consigo, eu consigo, vamos, aí você consegue, vamos procurar um tesouro, Aí está o tesouro. Aí está o tesouro. Então, a gente falou que essa ia ser a última, mas o que acontece com esse tipo de jogos? Você fala que é a última e como você morreu de uma forma tão miserável, e tão boba muitas vezes, né? Fica à vontade de jogar outra. Então, essa vai ser a última. Já fechamos aqui. E ao mesmo tempo, as partidas são curtas, né? Uma partida, realmente, vai ser 10 minutos, 15 minutos. E terminar o jogo, talvez, você pode terminar esse jogo aqui em 40 minutos, 50 minutos. Quando você sabe o que tem que fazer e como jogar? Eu sei que você quer pegar o animal. Vamos excursar uns 3 aqui. Família toda. Vamos lá. E? Bomba! Vai! Vai! e agora tô aqui para com a bomba e significa isso e aí está o bolso e eu posso matar o bolso jogando bomba Ok é o que eu vou fazer Toma Cuidado a gente tinha uma bomba Olha que engraçado o que ele fez. Eu aprendi uma coisa. Um, dois, três, saí. Vamos lá. Vamos embora. Vamos para a gente fazer onde está a porta. Não sei onde fica a porta. Ou talvez a gente já passou pela porta. Ah, engraçado. Ah, perfeito. Vou procurar. Você pode me ressuscitar? Por nada, com R, né? Vem aqui. Vem aqui. Isso. Obrigado. Bora lá então. Estamos prontos. Para chegar no chefe da fase dois. Muito bom. Não. Preciso de olhar antes. Vai pegar você. Depois é boa. Não posso equipar. Então posso soltar. Vou soltar para você. Você pode pegar. A gente pode se passar um jeito. Porque talvez eu não consiga usar. Mas ele consegue. Vou fazer assim. Levar isso para cá. Não tem medo. Não vou me arriscar. Não tem medo. Aí você pode pegar. É isso aqui. Ok. Um dragãozinho. Toma. A gente pode escapar inclusive. Se a gente não quiser. Ah, que bom. E agora? Fica aí. Fica aí. Fica aí. Fica aí. Porque aí eu pulo. Ele ficou pensando que você está. Mais acessível por aí. Agora. Me ajuda. O que aconteceu? Você jogou isso em mim? Mas não importa. Acho que ainda você consegue me assustar. Talvez. Não sei. Pega a chave. Pega a chave. Aqui. Onde estava o tesouro? Deixa eu procurar. Está procurando. Isso é uma parte boa. Mas eu não vejo o tesouro. Aqui. Talvez aqui embaixo. Aqui tem uma chave. Olha só. Aqui embaixo. Só que como a gente baixa para lá. Como a gente... Onde é que está? Está aqui. Vem me... Podem me seguir. Embaixo. Vai por aqui. Não. O que aconteceu com você, Rock? O que aconteceu com você? O que aconteceu com você? Viu? A gente estava tão feliz já. Vencido o segundo boss. A gente ia pegar o tesouro e a gente morreu. Por outra pedra. Por outros peixes. Por tantas outras coisas que a gente pode... É... Morrer para ele. Nesse jogo. Enfim. Game over. A tela que você mais vai ver no vagante. Mas... Vale a pena. Na verdade, vale a pena o... O tempo e o esforço desse jogo. E a mostra de que vale a pena que o Rooklane ainda não se desconectou. É... Aperta Start, Rooklane. Só para mostrar a tela inicial do jogo. É... A gente vai mostrar... Desconect. A tela principal. Só para a pessoa conhecer, né? Essa é a tela principal do jogo. A musiquinha. A musiquinha linda e inocente que parece que vai contar para você um conto de fadas. E não o conto das infinitas mortes que você vai ter com esse jogo. Enfim. Um jogo feito por... Diz pessoas só. E um músico. Que fez essa música linda. E... Dois programadores e um artista. É... Por muitos anos. Os caras... Não temos uma entrevista com eles. Mas posso contar para vocês que... Começaram a fazer o jogo em 2013. Eles tentaram fazer uma espécie de... Um Kickstarter, né? Como um crowdfunding. Como um catarse, né? Eles não conseguiram dinheiro. Mas eles deixaram os trabalhos deles para fazer esse jogo. E... Com o tempo. O jogo evoluiu muito. É... Tipo... O jogo inicialmente era algo super básico. É... Vou ver se eu consigo. Eu não sei se eu consigo, mas... É... É... Eu achei uns... Uns visuais. Se vocês procuram vagante 2013. No Google Images. Vocês vão achar imagens do jogo. Na época. Inclusive no Kickstarter. Se vocês procuram Kickstarter. Se vocês procuram Kickstarter vagante. Vão achar... É... Imagens do jogo. Quando ele começou. Realmente ele deu uma mudada muito grande. Ele deu uma evoluída... É... Muito grande. Ao mesmo tempo também. É... Graças ao Steam Early Access. O jogo melhorou bastante. É... E foi menos... Menos difícil. Menos frustrante. É... Eu diria que mais justo. Não... Não mais... Não menos frustrante. Mas talvez isso mais justo. É... É... É um jogo que... É uma parte muito legal. É que quando você começa a jogar. E morrer. Você começa a entender melhor. As limitações. As suas limitações. E... O que o jogo... O que o jogo te mostra como perigo. E... E... Aproveita cada vez melhor. Os itens de cada personagem. E as habilidades de cada héroe. E de cada classe. E... É isso. Galera. Espero que tenham gostado desse... Vídeo especial que a gente... Criou. Na espera que... Semana que vem a gente vai retomar... As atividades normais. De... Habituais. Com... Com... As lives da... Do jogo top. As lives do jogo brasileiro. E... Lives com a galera. Manda... Um abraço para todo mundo. E... Boa sexta-feira. Obrigado ao Clane. E até breve.